Fala, Barbudos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal David Blackbeard. Tudo barba? Eu sou o David e hoje é dia de unboxing dos produtos da barba urbana. Roda a vinheta! E aí, Barbudinhos! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Como eu falei, hoje vamos fazer o unboxing dos produtos da barba urbana. Já estava falando com eles há um tempinho, mas foi no meio dessa minha mudança toda aqui para Atibaia e eu demorei um pouquinho para receber, mas conseguimos, chegou. Eu estou fazendo esse unboxing um pouquinho diferente daquele tradicional que eu fazia, que era simplesmente apontar a câmera para a mesa e mostrar o que tinha dentro, porque eu quero aparecer um pouquinho para vocês, eu sei que, né? Mata as saudades. Então, eu estou com a caixinha deles aqui e vamos pular direto ao unboxing, ver o que veio nos produtos. Na verdade, eu sei o que veio, mas eu quero abrir porque essa experiência de abrir a caixa, mostrar os produtos é uma delícia, então eu queria compartilhar com vocês e também aproveitar e já mostrar o que está por vir quando eu finalmente fizer a resenha. Mas, antes da gente continuar, por favor, dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim vocês não perdem nenhuma das novidades. Ok, barbudos, barbudos, vamos lá. Então, eu estou com a caixinha aqui, está ao contrário, porque tem minhas informações, vocês não podem ver. Chegou bonitinha aqui, bem embrulhadinha e... O que é isso? Olha que bacana! São balinhas da Burby, quer dizer, barba urbana, vocês conseguem ver aí? Conseguem? Olha que legal! Eu não vou colocar uma na boca agora, porque senão o rádio do vídeo vai ficar assim. Então, mas achei muito bacana, né? E ainda, olha que bonitinho, ainda com o chapéuzinho de Papai Noel. É muito legal, show de bola! Ok, galera, vamos lá. Então, neste unboxing, a gente vai... Deixa eu fazer assim, vamos botar a caixa aqui. Começar pelo Balma. Então, eu ouvi falar super bem da barba urbana, Eu já acompanhava os produtos deles, né? Que eles têm o Redneck, tem muita coisa bacana. E aí, eu fui dar uma olhada ali no... Como é que se chama? Não é cardápio. Cardápio é foda. No negócio lá, né? Que mostra as coisas, os produtos. Enfim, eu não consigo lembrar agora. E aí, obviamente, Tinha alguns produtos que me interessavam muito, né? Falei com eles, tava falando, Olha, dá pra gente dar uma olhadinha nesses aí? Porque são os que eu uso, São os que vocês pedem bastante. As perguntas que eu mais recebo São referentes a esse tipo de produto. Então, por isso que eu pedi. Então, o primeiro aqui que a gente tem É o Balma deles. Eles têm alguns, tá? Esse é um deles. Esse é o Midtown, tá? Então, o primeiro teste que a gente vai fazer. Vocês já sabem. Fragrância. Pera aí. Pera, pera, pera aí. Ó. Bem cremosinha. E... Nossa, que gostoso. Ó, vocês conseguem ver aqui? Conseguem, né? Bem cremoso. Eu tô com uma sensação de... Nossa, é super suave. Chantilly, talvez. Não posso estar errado. Mas me faz lembrar. Chantilly, cobertura de bolo. Aí você vai ver e fala, Meu Deus, você não tinha nada a ver com... Sei lá, gente. É o que eu... É o que eu sinto. Nossa, muito gostoso. Deixa eu ver se eles... Se eles falam aqui. Ah, nossa, mas é muito bom. Enfim. Depois, quando eu for fazer a resenha, eu vou tentar ver melhor exatamente qual que era a fragrância. Bálsamo hidratante para barba, trabalhado nas essências de café e baunilha. O Balm hidrata, protege, confere a aparência natural, fosca e toque suave a barba. O produto ainda acalma a pele. Prevenindo também sua irritação. Eu não tenho esse problema, mas eu sei que muitos de vocês têm. Então, isso daqui, ó, fantástico. Contém filtro solar específico para pelos. Então, como eu falei para vocês já em alguns outros vídeos, né? Esses produtos que têm proteção UV, protetor solar, especialmente para nós que mora aqui debaixo do sol, é muito, muito bom. Então, acertei o cheiro, viu, gente? Café e baunilha. Nossa, minha barba. Olha isso. Adorei. Gente, então já me ganhou aí. Fragrância, proteção UV. Balm da Barba Urbana Midtown. Adorei. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Claro que vocês sabem que a resenha, eu vou fazer depois que eu experimentar uma, duas semanas o produto direitinho, ver como é que minha barba e minha pele reagem. Temos aqui óleo para barba Venice. Óleo para barba Venice. Venice, porque eu te falei, eles têm outros, né? Muito mais fácil eu ler para falar para vocês a fragrância. Se tiver aqui também, né? Hidratação intensa natural, maciez, nutrição e fortalecimento dos fios, óleo para barba de alta performance, esse fragrância suave, blend de café e baunilha. Então, deve ser parecido com o Balm. Vamos ver. Primeira coisa, gente. Ó, eu adoro ver. Tá bem mais líquido. Tá bom? Então, para vocês aí, né? Não ir descontrolado, botar na mão que aí vai desperdiçar. Lembrando que, independente se ele é mais cremoso ou não, algumas gotinhas já é o suficiente. E óleo é sempre mais para a pele do que a barba em si, tá, gente? Então, quando você for passar, esfrega bem na pele também, para vocês que têm a pele ressecada. E o teste da fragrância? Hum, igualzinho. Nossa, café e baunilha, gente. É. Nossa. Vocês já me conhecem, sabem que eu amo café. E agora com baunilha, me apaixonei. Estou apaixonado. E agora o que realmente é interessante para muitos de vocês e para mim também, eu fiquei muito, muito, muito curioso, que é da linha Redneck. Para vocês que não sabem em inglês, Redneck significa caipira. Por isso que eu falei. Minox Wax 8%. Está vendo aí? Agora, galera, por que eu achei isso aqui super interessante? Por que me cativou? Porque você já vê Minox, você falou, opa, Minoxidil. Então, eu dei uma pesquisada, entrei no site deles, conversei com eles e tudo mais. Aqui, ó. Vou ler o que está escrito. Minox Wax 8% é uma poderosa loção que ajuda a revitalizar a raiz do pelo e normalizar o ciclo do folículo, prolongando a fase anágena, a fase de crescimento, né? Tem a função de estimular a vascularização do couro cabeludo, permitindo a oxigenação da área, acelerando o crescimento dos pelos. Agora, antes de falar como é que usa, que é muito parecido com todos os outros que vocês já viram, eu pensei, bem, tem Minoxidil. Então, a primeira coisa que a gente sabe do Minoxidil, resseca a pele, tem álcool e tem que tomar cuidado quando você sai no sol. Esse daqui, como estava no site deles, é um Minoxidil indiano, então ele não tem álcool na composição, na base da composição. O que faz com que a sua pele não fique irritada e não tenha problema de você sair no sol, tá? Então, isso já me interessou demais. Eu vou poder usar, é para o couro cabeludo, mas eu também, vocês me conhecem, vou usar aqui na região da barba, bigode e tal, para ver. E, na verdade, por causa do calor, gente, eu estou Lex Luthor, né? Rapei a cabeça. Então, vamos ver aqui. Ah, antes de ver fragrância e tal, porque não sei se por ser um tipo de Minoxidil vai ter uma fragrância legal. Aqui, ó, jeito de usar, gente. Utilizaram Minowax para barba e cabelo. Ah, barba e cabelo, então eu não estou errado. Sempre após o banho, como a gente sempre faz, com a pele levemente umedecida. Esse é novo, né? Porque Minoxidil, eles falam, seque bem a pele. Isso aqui é levemente umedecida, é muito parecido com alguns outros produtos. Recomendamos o uso duas vezes ao dia, de manhã e à noite. Aplique 1ml ou uma pressionada, então isso é sempre bom saber. A maioria dos produtos é assim, exceto o Minoxidil Punch mesmo, que era seis borrifadas que você tinha que fazer. Esse daqui, uma apertadinha já é a dosagem certa para cada aplicação. Sobre as falhas da barba e o cabelo, onde você deseja um crescimento acelerado e estimular o melhor... Ah, não. Dos fios. Massageie suavemente por dois minutos para estimular o melhor absorção do produto e não enxague. Óbvio. Então, deixa eu ver se ele tem uma... Ah, não dá para abrir. Quero só sentir o cheirinho, gente. Não quero gastar... Calma, porque uma hora ele sai. Tem que... Aí, foi. Tá? Ué, ele é meio amareladinha. Tá vendo? Olha, ou... Hum... Ou ele tem o cheiro, a fragrância... Igual... O... Os outros. Ou ele não tem fragrância nenhuma. Eu não sei se é porque eu passei o Balmy na minha mão. Mas aí, ó... Absorveu super bem. Não fica melecado. Adorei isso aqui. Muito bom. Enfim. Então, isso daqui, gente... Como todo tipo de tratamento que você for fazer para o seu cabelo ou para a sua barba, tem que ser pelo menos, pelo menos dois meses. Para talvez começar a ver resultado, tá? Isso é todo mundo. Até o aminoxidil. É o aminoxidil de farmácia. Então, eles me mandaram dois, tá? E como vocês acompanham o meu canal aí de minha evolução com aminoxidil, obviamente eu raspei a cabeça, mas vocês já estavam acompanhando. Como tá calor, e também quando eu raspo a cabeça, fica muito mais fácil a aplicação. Então, agora eu vou continuar aplicando aí os produtos para o couro cabeludo. E vou deixando o cabelo crescer de novo. Então, da linha Redneck Barba Urbana, tá aí dois que eu vou fazer por dois meses, né? Então, a gente tá aqui na metade de dezembro. Então, provavelmente lá para fevereiro, final de fevereiro, talvez, eu vou voltar para vocês e falar, ó, tô usando esse agora, fiz o teste e é assim, assim, assado, tá? Daqui umas duas, uma semana, duas semanas, mais ou menos, vou fazer a resenha do Balmy e do Óleo, tá bom? Esse daí eu não preciso esperar tanto tempo, mas esse daqui que é o Minox Wax, eu vou fazer depois do tratamento para poder falar, olha, sim, tive resultado, não, não tive. Ok, galera? Bem, é isso daí. Adorei. Barba Urbana, muitíssimo obrigado por enviar os produtos. Galera, link deles tá aqui embaixo, tanto o Instagram quanto a página deles, tá bom? Dá uma conferida, tem muita coisa, é muita coisa, gente, sabe que quando você fala é muita coisa, é muita coisa. Então, tem para todos os gostos, todos os tipos de barba, tá bom? Dá uma conferida e, por favor, deixem seus comentários aqui, se vocês já conhecem, se vocês já experimentaram, se vocês estão curiosos em experimentar, tá bom, galera? Ficamos por aqui e, lembrem-se, continuem positivos e continuem barbudos. Até a próxima!